Tudo bom, pessoal? Saindo do almoço agora, voltando para o escritório. Hoje eu conversei com um amigo meu e a gente estava batendo papo aqui sobre essa questão de... das pessoas que chegam aqui nos Estados Unidos, acabam acreditando demais, chegam aqui e acabam procurando comunidade brasileira e aí acabam se envolvendo direto com a comunidade brasileira. E nem todos ali estão dispostos a ajudar ou querem o seu bem ou estão realmente preocupados em trazer algum tipo de benefício para você. E as pessoas quando chegam aqui, elas chegam totalmente inseguras, às vezes perdidas, às vezes cheias de medos, de receios e tudo mais. Então, se tornam alvos muito fáceis. E foi o que aconteceu com essa pessoa. Enfim, eu não vou contar o caso dele, eu vou contar um caso que aconteceu comigo há muitos anos atrás, que eu contei esse caso para ele. E isso me ensinou muito, mas muito mesmo. Foi uma situação que, para a lição de vida, serviu muito para mim. Então, eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Não tem muito a ver com o que aconteceu com ele, mas serve para a gente prestar atenção e perceber como, às vezes, a gente acaba enxergando aquilo que a história se mostra. Mas, no fundo, não é bem assim que as coisas acontecem. Aquilo não é daquela forma. E é onde as pessoas acabam caindo em armadilhas, caindo em arapucas, fazendo besteira, se comprometendo com algumas coisas que, muitas vezes, lá na frente, vai acabar trazendo para ela própria um problema muito grande. Então, vamos lá. Vou contar essa história que aconteceu comigo há muitos anos atrás, mas vai servir de ilustração e para vocês pensarem nisso, usarem isso como exemplo. Tomara que isso ensine para vocês o que ensinou para mim. Bom, eu estava no quarto ano de Direito. Eu queria muito, muito, naquela época, prestar concurso para o Ministério Público Federal. E eu tinha aquela ideia de que eu iria aprender bastante, depois eu abriria meu escritório. Mudei de ideia depois que eu trabalhei lá dentro, mas até então eu queria isso. E eu comecei a prestar concursos. O primeiro concurso para a PGE, Procuradoria Geral do Estado. Naquela época, a PGE tinha diversas atuações. Dentre elas, principalmente na área criminal e cível, ela tinha a defesa de pessoas que não tinham capacidade financeira de se defender. Então, geralmente, nomeava um Procurador do Estado para fazer a defesa daquela pessoa. E eu gostava muito de criminal, estudava muito criminal. Tinha muitos amigos delegados, tanto da civil como da federal. Tinha muitos amigos policiais. Sempre tive muitos amigos policiais. Sempre gostei muito de ouvir as histórias deles. Então, eu estava ali e eu prestei esse concurso. Passei nesse concurso e passei a ser estagiário concursado da PGE. Fui lá para o Fórum João Mendes... João Mendes, perdão. Mário Guimarães, ali na Barra Funda. E comecei a trabalhar com uma procuradora que chamava a doutora Ivanira Panqueri. Eu acho que hoje ela deve estar em um cargo altíssimo. Porque ela sempre foi muito inteligente, sempre foi uma pessoa super didática, uma pessoa super pilhada. Então, eu tenho certeza que hoje ela deve estar em um cargo bem alto dentro da procuradoria. Se é que ela não prestou outro concurso, porque ela tinha competência para isso também. Muito, muito competente. Fiquei com ela aproximadamente uns oito meses. Quando eu abri uma vaga para estagiário do Ministério Público Estadual. E eu prestei esse concurso, passei nesse concurso. E fui trabalhar com o doutor Tardelli. O doutor Roberto Tardelli, para quem não se lembra dele, ele foi o promotor que fez a acusação da Suzane von Richthofen. E o doutor Tardelli fazia júri. Então, para mim, foi um aprendizado gigante. O Tardelli hoje, se não me engano, é comentarista da Jovem Pan, da Bandeirantes. O Tardelli é genial. Foi uma pessoa que eu aprendi muito com ele, muito mesmo. Tive a oportunidade de acompanhar muitos júris dele e de outros promotores e de outros procuradores também. Então, foi assim, eu aprendi muito. Mas, por que eu contei isso para vocês? Porque nesta época em que eu estava no Ministério Público como estagiário, no meu último ano de direito, como é que funcionava ali? Hoje é diferente, mas como é que funcionava ali? O preso ia para a audiência e chegava ali na audiência, tinha uma salinha. Naquela salinha ia o advogado dele ou o defensor dele, que no caso seria a PGE. Quando eu estava na PGE, eu fazia essa parte. Quando eu fui para o Ministério Público, eu fazia a parte contrária, eu fazia a acusação. Então, eu ia lá e conversava com ele também para entender o que aconteceu. Muitas vezes eu nem ia, porque eu lia no próprio processo, tinha todos os dados. Chegou uma mulher, ela estava sendo acusada. Ela e o marido estavam sendo acusados, já tinham sido acusados, na verdade, tinham sido presos e já tinham sido denunciados, pelo crime de homicídio. Como todo crime doloso contra a vida vai para o tribunal do júri, eles estavam ali para ser julgados pelo tribunal do júri. E essa é a primeira audiência da mulher. A gente conversando, tal, comecei a contar. Ela me contou que eles eram moradores de rua, ela e o marido moravam ali na Praça da Sé, em São Paulo. Eles dormiam ali, eles tinham uma filha de dois anos. E essa menina, enquanto a mãe estava lavando a roupa ali nas fontes, que tem ali na Praça da Sé, em São Paulo, um outro morador de rua pegou a menina, estava brincando com a menina que estava do lado, pegou a menina e introduziu o dedo na menina. A menina gritou, a mãe viu, pegou o pedaço de madeira que ela estava na mão esfregando a roupa, bateu na cabeça do morador de rua, que estava agredindo a filha dela, que estava agredindo a filha dela. O pai da menina viu isso e veio correndo e matou o cara apaulado. Essa foi a história. Na hora que eu ouvi isso, eu falei, ué, mas isso daí é excludente de licitude. Estava brincando com a menina, a filha. Eles foram em defesa da filha. Então, assim, vamos tentar desclassificar isso e vamos tentar encaixar uma legítima defesa de terceiro aqui e vamos criar uma história aqui em cima disso. Ó, tem 23 anos isso. Então, assim, eu estou contando o que eu lembro de como funcionava a legislação na época. Daniel, mudou a legislação penal. Ok, ótimo. Naquela época funcionava assim. Não sei agora. Não estudo direito penal agora. Ok? Aí, o que aconteceu? Eu conversei com o marido dela. Depois, percebi. Ele falou exatamente a mesma história. Mesma coisa. Igualzinho. Me deu até mais detalhes. Falei, caramba, esses dois estão sendo injustamente presos. Então, qualquer pai faria isso. Talvez até pior. Qualquer mãe faria isso. Eu falei, pô, eu... Naquela época eu não era pai ainda. Mas, com certeza absoluta, né? Qualquer pai faria isso. E eu falei, pô, mesmo estando no Ministério Público, A minha vontade era absorver os caras. Os dois. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou... Conversei com o promotor. E falei, ô, doutor. Eu vou estudar essa história. Se o senhor me permitir. Eu vou... Vou me aprofundar. Vou tentar juntar provas. E se eu conseguir, eu acho que a gente pode pedir a absorção deles. Ele deu risada. Falou, ah, Daniel, você... Você ainda... Você ainda está na fase de acreditar que o mundo é... Feito de... É o gudão doce, né? Então, esquece. Não é. Isso é história. Eles contam isso. Eu falei, doutor, não é. Eu conversei com ela. Não é, não é, não é. Vou atrás. Ele falou, beleza. Não sendo no seu horário de trabalho, você faz o que você quiser. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ir em horários de visitação no presídio onde ele estava. Ele estava no CDP de Pinheiros. Ela no feminino e ele no masculino. Um do lado do outro ali. Eu ia lá e conversava com eles para ter dados. E eu comecei a fazer um mega relatório, né? Do que foi, de detalhes. E eles sempre, os dois, contando a mesma história, igualzinha. Não tinha uma única diferença entre a história dele e a história dela. Bacana. Eu sempre perguntava para ela aonde que a menina estava, né? O ponto específico onde a menina estava. Por quê? Porque eu queria ir até a Praça da Sé e eu queria ver se tinha alguma testemunha ali. Que se tivesse alguma testemunha, eu poderia arrolar essa pessoa no processo. Juntava duas, três, quatro testemunhas ali. Aconteceu realmente isso. Acabou. Vamos pedir a absolvição. Acabou, né? E ela começou a me dar alguns pontos de referência. Um dos pontos de referência que ela me deu foi na frente de uma livraria que tinha lá. Falei, bacana. Vou lá, então, no final de semana. Cheguei no final de semana, tentei conversar com todo mundo que estava lá. Conversei com o policial que fazia ronda ali. Ninguém tinha visto nada. O policial que tinha prendido era um outro. Esse policial não estava ali. Eu não conseguia o contato dele porque eles não passam e eles não sei por que eles não passam. Mas, enfim. Tinha ali na ocorrência, mas eu não conseguia falar com esse policial. Aí, olhando ali assim, né? Eu vi alguns moradores de rua ali na região. Eu comecei a perguntar pra um, perguntei pra outro, perguntei pro outro. E eles... Eu percebia que eles ficavam desconfortáveis quando eu perguntava desse assunto. E eu, pensando comigo, poxa, eles são moradores de rua. Se eu disser que eles... Alguém vai ser testemunho de alguma coisa, esses caras são tudo... A maioria ali é cheirador de cola. E eu falei, pô, vou pegar um cara desse, vou levar na frente de um juiz. Ele está com medo. Ele não quer me contar. E eu comecei a conversar, 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 conversar com o outro, com o outro. Até que eu conheci uma mulher. Uma senhora já. E... Aí eu sentei ali, comecei a conversar com ela. Ela falou assim, não, Daniel. Esse caso não foi assim. Os dois realmente moram juntos, né? Eles estão juntos, eles não são casados. Essa menina não é filha deles. Essa menina é uma menina que foi achada na rua, abandonada. E eles começaram a criar essa menina porque eles muitas vezes iam nos faróis com a menina no colo e pediam dinheiro com ela. Então, assim, ela estava ali por conveniência. e não, eles não estavam ali lavando roupa ou alguma coisa. Foi uma briga por causa de uma pedra de craque. E aí eu perguntei pra ela. Eu falei assim, mais alguém viu isso? Ela falou assim, viu. Aquela, aquele ali. Aí ela começou a apontar as pessoas que tinham realmente presenciado e as pessoas vendo que eu estava conversando com essa senhora acabaram abrindo o jogo. E falaram a mesma coisa dessa mulher. E aí, eles... Eu fui, documentei tudo isso, peguei o nome de todo mundo, peguei tudo o que eu podia de informação de todo mundo, arrolei essas pessoas e levei pro promotor. Eu falei, doutor, tá aqui, ó. A história não é bem essa, isso, aquilo, 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 aquilo. E aí, esse promotor virou pra mim e falou assim, Daniel, você percebeu o que você ia fazer? Você perdeu o seu tempo, você dispôs do seu dinheiro, você deixou o seu final de semana, você foi atrás. É muito legal, é louvável essa tua atitude. Mas, nem sempre as pessoas que estão ali se mostrando, se fazendo de boazinhas, nem sempre elas merecem esse seu tempo, essa sua atitude ou essa sua boa vontade. Então, começa a filtrar mais, começa a olhar mais, começa a perceber mais, começa a prestar atenção em tudo o que acontece ali em volta. e eu trouxe isso como lição da minha vida, porque eu realmente fiquei muito decepcionado, muito mesmo. Eu tava muito empolgado em pedir a absolvição deles, eu tava muito animado em saber que, poxa, eu não importa quanto aquilo ia custar, era a liberdade deles, né? E aquela situação ia ser, caramba, pra mim ia ser como pessoa, né? Porque profissionalmente não ia mudar nada na minha vida, eu era só um estagiário. Mas, como pessoa, aquilo pra mim seria muito legal, seria um resultado muito positivo. E, pra mim, foi uma frustração muito grande. E eu imagino que, quando você chega em outro país, ou quando você chega em algum lugar, ó, o telefone balançando aqui na tremedeira que eles tão recapiando a rua. Quando você chega nesse país, ou em outro lugar, você chega cheio de esperança e fé e tudo mais, de que as pessoas vão te receber ali de braços abertos, e que as pessoas que tão ali são todas pessoas excelentes, pessoas atenciosas, pessoas que querem realmente te ajudar. Quando, na verdade, as pessoas que mais vão te ajudar são justamente aquelas que menos vão ter tempo pra te ajudar. Porque essas pessoas já apanharam bastante, elas já se ferraram bastante, elas já viveram muito. E o que ela for fazer por você, ela vai fazer de coração, sem esperar nada em troca. Muitas vezes, quem chega muito chegando em você, quem chega muito se aproximando muito de você, cheio de boas intenções, na maioria das vezes, essas pessoas, elas têm segundas intenções. E elas estão buscando alguma vantagem pra elas próprias. Então, deixo aqui esse exemplo que aconteceu comigo. Foi algo que me ensinou muito, me fechou muito. depois desse ocorrido, eu aprendi a ser uma pessoa muito mais reservada, muito mais fechada, muito mais selecionar, muito mais quem faz parte da minha vida. Fazer parte do meu dia a dia é difícil, porque eu sou realmente uma pessoa muito reservada. Mas quem faz parte do meu círculo de amizades, da minha vida, das coisas que eu realmente compartilho, eu aprendi a selecionar muito, e principalmente mudando de país, eu percebi que esse círculo de amizades, ele tem que ser muito mais restrito, muito mais apertado, muito mais seleto, porque nem sempre você vai sair do país, sair do Brasil, e a mania, o jeitinho vai sair dessa pessoa. E muitas vezes eles chegam em outros países e continuam fazendo a mesma coisa. Isso é muito decepcionante para mim e para muitas outras pessoas. Fica aqui essa história para vocês pensarem. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Se você já viveu isso, deixa aqui nos comentários, com certeza vai também servir de exemplo, ensinar bastante gente. Obrigado.